Música Adolmano Amiral desafia o reitor do NTL, a tua américa defende o povo, lá os posição. Infelizmente, se ele utiliza o recinto do NTL, nesse fato de o protesto, mas não é que a gente concorda o fato de que a gente concorda o serão, porque não tem direito a ter o protesto. E a situação não é que a gente concorda o reitor do NTL. Também não é a universidade pública, não é a atividade ser rota, não é a usagem geral do Estado, nem a gente tem que ralobatruma, nem a gente tem que aclarar. Mas também são campos, campos não são os órgãos da sociedade civil. Mesmo que a gente tenha usado a usagem geral do Estado, também há campos públicos, mas vai interesse como a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Campos não é papel, mas a gente tem a aspiração do povo. Mas a gente tem que fazer o reitor do NTL, mesmo que a gente tenha o reitor da Universidade Pública, mas vai interesse como a gente com a gente, que tem a gente com a gente com a gente. Tem que ter perdi a gente, tem que ter interesse como a gente. Não é importante então porque a gente tem que fazer o reitor do Ministério Público. Aqui o convê-o, a gente tem que fazer o manifesto do Parlamento, porque o ministro é um paramento do nosso país. Mas se a gente tem que fazer o país do mundo, só que a gente tem que fazer o país. Antes deem as fracadinhas, a gente tem que fazer o país. Mas o reitor, o reitor, o reitor, o reitor, o reitor, o reitor. A maioria começava o reitor, o reitor, o reitor, o reitor, o reitor. Antes era o reitor, mas não era. Agora, começaram a virar uma garota comissão em Miami. A maioria começaram não estudando o reitor. O reitor foi o reitor para ensino superior privado ser celulado. Não sabemos se o reitor foi o reitor. O reitor foi o reitor. Mas o reitor era o reitor, o reitor era. O reitor era o reitor era o reitor era. Temos que a gente enviar Сейчас comissão organizadora, a gente com licençaısão de manifestação. Temos que a gente se compara, a gente, que a gente não tem as companhias estudantes. A gente não tem uma inspiração, e não é que a deputada-deputada do Parlamento ou seja considerada. Isso é um insulto para que não seja. A partir do que nós já fizemos, o que nós fizemos, o que nós fizemos, que nós fizemos o Parlamento, basicamente no campus ONTL. Assim que nós fizemos, o que nós organizamos o investimento, o que nós fizemos, o que nós fizemos, o que nós fizemos, o que nós fizemos, que nós fizemos o que nós fizemos. Nós fizemos o que nós fizemos, nós fizemos o que nós fizemos, depois das horas, nós fizemos.